Me ensina a te amar, como um dia tu me amou Quero caminhar contigo, ser teu amigo Quero descansar em tuas mãos Me ensina a sentir, que tu estás aqui Por vezes eu me sinto só, mas com minha voz Quero te adorar hoje aqui, quero te amar, Senhor Não quero mais ser, quem sou Eu quero ser, como tu és Ainda que tenha de contar, cada grande areia do mar Ainda assim eu irei, sim eu irei Contar até que possa te encontrar Me ensina a te amar, como um dia tu me amou Quero caminhar contigo, ser teu amigo Quero descansar em tuas mãos Me ensina a sentir, que tu estás aqui Por vezes eu me sinto só, mas com minha voz Quero te adorar hoje aqui Quero te amar, Senhor Não quero mais ser, quem sou Eu quero ser, como tu és Ainda que tenha de contar, cada grande areia do mar Ainda assim eu irei, sim eu irei Contar até que possa te encontrar 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 Obrigado.